Como eu fiz o vídeo lá dos scanners, eu vou mostrar pra vocês as diferenças E por que que eu disse, e vou provar pra vocês por que que é necessário Quem tem hoje um Ravem e um PDR na oficina, tá bem servido Não é puxação de saco, mesmo porque na hora dessa vida é de graça Todos os nossos scanners a gente teve que comprar Então eu vou mostrar pra vocês a diferença Vou entrar aqui no carro e vou pegar o mouse O mouse tá desligado, como o PDR aí também tá Vou ligar aqui O Bluetooth, o tablet desligado Então vamos lá, vamos ligar o tablet Vamos ligar o tablet Entenda uma coisa, a gente fala as coisas no canal aí, aí o pessoal fica É, mas o Ravem, aí quem tem Ravem fica né, mas o Ravem é bom Aí quem tem o Ravem é bom, mas o Ravem é bom Todos são bons E todos que deixam no cavalo Todos são bons, mas todos vai faltar uma hora que não vai funcionar Vai chegar um carro que ele vai pegar Então um só nunca vai ser bom Uma hora você vai ver que não vai funcionar Tá, olha bem, tá ligando Presta atenção nessa parte do aparelho Ligou Ele vai entrar aqui ó, liberou A gente vai entrar aqui ó, launch Ele vai entrar ó, X431 Pro E assim vai Eu não tô falando mal A launch não é ruim A PDR não é melhor Existe qualidade ó, Fiat Brasil Versão, versão 10.30 Vai conectar com o Bluetooth Tá carregando Quando carrega eu falo Eu digo que vamos entrar Fiat Brasil Aí vamos entrar em Palio Aí vamos achar aqui Volta Marchar que vale 1.08 válvulas Aqui ó, 1.08 válvulas 1.08 válvulas 2002 2001 a 2003 59F Vai conectar Viu a ECU Aí vamos lá Ler código de erros Vai ler Não tem erros Aí vamos aqui ó Ler componentes Aí primeiro Seleciona aqui ó E vai selecionando Aí você vem aqui ó Selecionar a página Aí funciona Ele tem 34 itens de leitura Você vai selecionando aqui Selecionou tudo Você confirma Aí a gente vai entrar em análise gráfica Vai Quem tem raster Quem tem NAPO Vai entrar em análise gráfica Aí ele vai ver Você aguarda Aí ele leu Aí ele te dá Essas 5 informações Essas 6 informações aqui ó Ele vai te dar Ângulo da borboleta Tá 0 Unidade desligada Avanço 3.2 Bobina 1 Micro segundos 33 Bobina 2 Você pode ver Que tem uma bobina Que passa mais tempo Alimentada Do que a outra Tá Circuito Lâmbida Semi fechado Aí você vai pra próxima tela Code de chave Isso aqui não serve nada pra nós Integrador Lâmbida 1.12 MAP 365 Mb Né Aqui quem sabe né Que o MAPO funciona Nesse padrão aqui né Lembra que eu falei De 240 Até 400 Depende do carro Do estado Tudo Mistura pobre Não Mistura rica Desligada E assim vai São todos os valores Tá Aí quando Quando eu digo Que pra mexer no Lauch Ou em um outro equipamento Um exemplo A Hotel Ela tem praticamente O mesmo O mesmo banco de dados Aí o pessoal vai falar Não A Hotel É melhor que o Lauch Puta que pariu Entenda uma coisa Eu não tô falando De qualidade De escândalo Tô falando De característica O sistema Lauch E a Hotel Eles são amiguinhos Lauch E a Hotel Texas Eles trabalham Basicamente Com o meu sistema Existe alguma mudança Lógica Eles não vão ficar igual Mas é o mesmo O Hotel O Hotel vai ter mais informação Que o Lauch Em alguns carros Em alguns carros O Lauch Vai ter mais Que o Hotel E em alguns carros O Texas Vai ter mais Que os dois Em outros carros Os dois Não vão ter mais O Texas É isso que eu quero dizer Eu não tô Tualificando Não Qual que eu devo comprar O Hotel O Lauch O Texas Meu Qual que você tiver dinheiro Entendeu Qual que você tiver dinheiro Algumas funções online O Hotel tem Algumas funções online O Lauch Tem Entendeu Então É bem Ampla a gama Entre esses escamas Tá Então vamos lá Beleza Firmam tudo aí Quando eu falo Que é Quando eu disse Que a leitura dele É um pouco técnica O que eu quis dizer com isso A gente não tem Paramos de Máximo e Nínio Né Então você Vou montar aqui No lápis Você tem que saber Por exemplo Motor de passo 77 passos Eu sei que o motor de passo Em marcha lenta De um carro bom Da linha Fari Varia De 71 72 Até 80 Nessa variação A gente consegue se ajustar Isso eu sei Então eu sei que 76 Tá bom A venturinha ligou Vai ter uma alteração É um componente A marcha lenta E altera Por que? Precisa alterar A marcha lenta Porque a venturinha ligou Aumentou o consumo 77 passos E assim vai Isso que eu quis dizer Que era uma leitura Mais técnica Por que? Você tem que saber Do sistema É uma coisa Eu sei Que o Deixa eu chegar aqui Na tela Eu consigo saber Que a bobina de dimensão Tem uma Mais tempo carregada Que a outra A bobina 1 Que é a bobina 1 e 4 Ela está através de mais tempo carregada Que a bobina 2 Que é a bobina 2 e 3 Então eu sei disso Entendeu? Eu sei que existe Uma alteração na bobina Eu vou pegar O psiloscópio daqui a pouco Mas você Dependendo do scanner Se você olhar Você vai falar Puta que pariu Que merdez Entendeu? Por isso que eu digo Que as vezes É um scanner Bem mais técnico Né? Bem mais trabalhoso De mexer Né? Não tem Não tem A temperatura Ele espalha muito Existem muitas telas Para você entrar Antes de chegar Na tela que você quer É nesse sentido Que eu quis dizer Que é um scanner mais técnico Não que você não possa usar Possa A partir do momento Que você estude E consiga entender Tudo que o scanner Tem para te mostrar Beleza? Estourou no norte Código de erro Aí as informações Que ele dá Leitura da unidade Estou transformando Código de erro Apagar Ler Testes ativos Né? Aí você tem que testar A bobina E no caso Testes de sensores E funções adicionais Reset da adaptação Só Beleza? Então vocês viram aí Como que é o Launcher Agora eu vou ligar Vou ligar o PDR Tá? Vou ligar o PDR De não ser inteiro Vou desligar aqui O aparelho Vou desligar Tá? Deixar ele Vou tirar o Bluetooth Aí muita gente Vai alegar E esse scanner É nem Que ele é via Bluetooth Então eu nem vou conectar O cabo Tá? Nem vou conectar O cabo Só para vocês verem Que não é por causa Do via Bluetooth PDR Vou ligar É isso que a gente fala Aí Scanner Fiat Fiat Aqui ó Nesse carro Desce aqui 2001 2001 2001 2001 Spare 1.0 L4 8 válvulas Fai Não é o Fiasa É o Fai Não é a Alco Tá certo? É isso aqui ó Entrei Ok Não é por causa Do Bluetooth Que ele é lento Agora se eu clicar em motor Ele não vai comunicar Porque ele não tem carro Tá? Então agora nós Provo o cabo Aqui ó Nós provo o cabo Aqui ó Alguém tem dúvida agora? Ficou claro aí Quando eu falo Que um raven E um PDR Na oficina Você não precisa de mais nada Porque ficou muita gente Brabinha aí Muita gente brava Agora eu clico em motor Primeiro Olha as funções Lá a gente tinha três Aqui a gente tem Motor Captura de carroceria Imobilizador Painel de torcho Resetar E intervalo de serviço Ó quantos nós temos aqui ó Imobilizador Alguém viu o imobilizador lá? Alguém fala que O PDR não mexe com o imobilizador? Tá bom? Homem motor Pergunta qual que é o conector A gente tá com o OBD Continuar Aguarde a comunicação Solicando Nasceu Codes Não tem codes Dados Alguém Beleza aí pessoal Que fica discutindo aí Eu vou fazer todo o vídeo Eu vou pegar o launch E vou pegar o QDL Ou o Raven Pra vocês verem a diferença Tá? Quando eu digo que Você precisa ter Um scanner Ó a mudança de tela Eita Meu Deus do céu Eu apertei Voltar aqui Sem querer Né? Vou voltar aqui nos dados E eu apertei aqui Voltar Pera aí Deixa ele comunicar de novo Tá coletando dados Né? Aqui ó Eu apertei voltar Sem querer Mas tá aí ó Ó a mudança de tela Ó Olha a mudança de tela Ó o tempo que eu espero Já começou de novo Tá certo? Vamos lá hein Bateria Rotação O que que eu quero aqui Aí você Fessor de oxigênio Aqui tá ó Às vezes não cabe Aqui tá ó Fessor de oxigênio em volts Tá? Olha lá ó Lá ele dá o valor Em micro segundos Aqui ele dá em mili segundos É bem mais fácil Pra você entender ó A gente tem o tempo de carga Da bobina 1.7 O tempo de carga Da bobina 2 1.2 A gente já tem Uma característica De defeito lá Sem a gente nem precisar Por esses oxigênio Tá certo? Tá certo? Então o que que a gente vai fazer 413 É Vou pegar aqui ó Em secundário Desse carro aqui Né? A gente já viu o scanner Que ele tá com um tempo De carregamento Um pouco maior né De secundário Tá? Liga o carro Vou pegar o PDL Liga o PDL Quando o PDL liga Eu vou pegar esse carro Aqui ó Tá? O... Sum Esse terra é muito pequeno Tem que aumentar esse terra Sum Dá um jeito Tá? Faz um recal Tá? Segue o padrão de muitos Por aí Muito pequeno Muito curto Dá trabalho E fica perigoso Trabalhar dessa forma A terra tem que ser grande Porque uma Se esse terra fosse maior Poderia ele aterrar Ele na bateria Aqui ó E acabou meus problemas Tá? Eu só ia trocar as pinças Aqui não Aqui eu tenho que trocar a pinça E trocar o terra de lugar Melhora Tá? Então ó Já ligou o PDL ó Vai no osciloscópio Osciloscópio Sonda de ignição Olha como ele é Já entrou na tela Ó Amarelo Preto Prova A prova de burro Vamos lá Amarelo Vamos pôr pra frente aqui Que pra trás é errôneo Aqui dá pra ser filmado Luzinho Já Tá? Não fica a luz Não se apanha não Né? Não se apanha Vira um pouco Faz o que? Assim? É assim também Pera aí Aí ó Vem aí Isso Aí Beleza? Aí você vai Ó Filma aqui ó Pegar a pinça Tá? Clube ó Né? E garra Tá? Cuidado com a ventorola Ó Garra No terra Tá? Ó A garra escapa muito fácil Tá? Então o sul Vamos melhorar a garra Tá bom? Ó Ó Pinça ó Um Beleza? Sinal na tela Vamos ajustar Já tá Mas vamos pôr 20kv E vamos pôr 20 milissegundos Tá certo? Sinal ó Tá de cabeça Tá vendo o sinal Tá passando Tá de cabeça pra baixo Tá passando Olha ele aí ó Inverter ó Inverte Toda vez que você inverte o sinal Ele sempre procura o trigger Então toma cuidado Que se o trigger tiver mais ou menos aqui assim ó Vou dar um exemplo ó Vamos pôr o trigger aqui ó Ó O trigger tá aqui parado ó Aí cadê o sinal? Por que que o sinal não tá aqui ó? Porque ele tá procurando o trigger ó Então sempre atento ó Pá 20kv Ó 20kv 20 milissegundos Pá Beleza E o sinal no paraqueto Acha o trigger Tá vendo o trigger aqui onde tá ó Acha o trigger e arrasta ele Pra onde? Pra qualquer lugar Opa O sinal Ele sempre procura o trigger tá? Então toma cuidado Às vezes você liga O trigger tá lá na casa do chapéu Ou ele tá Desligado Olha o sinal Pega, pega Pega Pega, pega, pega Viu? Doido Então ó Aciona o trigger E o sinal sempre vai procurar Às vezes ele tá acionado Mas tá aqui ó Aí você for Aciona E o sinal nada Aciona E o sinal nada E carai, cadê o trigger? Porra Não acha o trigger O trigger O trigger O trigger O trigger Acha o trigger Volta lá Aê Achou o trigger Beleza? O sinal tá aí ó O que que a gente tem que notar aqui ó Pra gente não ter que pegar cursor Olha lá Seja ligeiro né Olha lá Já ficou ruim ó Sobe o trigger Opa Estabilizou É isso aí ó Fechou Tá Dá um stop Tá Pega o cursor ó Tá Ó Pega o cursor ó Se você tiver um dedo maior que o meu Que não seja esse dedo de chueque aqui Aê Olha lá Foi muito Olha lá O que que nós temos aqui ó De tempo entre cursores Olha lá Opa Ó Olha lá A gente Eita Que pariu Poxa Vocês tem que lembrar Que o mecânico tem dedo de chueque ó Tá A gente tem Quatro É Quatro Aqui tá em segundos né Então a gente tem Quatro milissegundos Tá Então a gente tem Quatro milissegundos Beleza Beleza Vamos dar o play Olha lá Vamos dar o play Vamos pegar Próximo Dois Faça Faça aqui Aí mudou Primeiro problema O que acontece O sinal é negativo O que a gente tem que fazer Inverter o sinal Então vem aqui ó Inverter Inverter Para arriba Olha lá Tá vendo aí ó Sem mexer no trigger O que a gente tem Olha a diferença Do tempo De carregamento Tá vendo Quando o tempo do outro Tá muito maior E esse tá muito menor É aquele tempo Que a gente viu no scanner Tá certo Tá certo Tá bom Então vamos chegar Com esse trem Pra lá Acho que eu vou ter que chamar o PDR Pra mexer nesse expulsor Tá bom Tá bom Tá aí ó Tá certo Tempo muito menor Aí a gente vai tirar esse expulsor do meio Tá vendo Vamos subir um pouquinho esse sinal Tá Temos uma vela ruim aí Tá bom Vamos pro próximo Ó Olha lá Sinal de cabeça pra baixo Inverte Ele vai procurar o trigger Achou o trigger Tá vendo O tempo de carregamento bem menor Uma centelha tendenciada Positiva Tá vendo A barriga pra cima Tá certo A abertura de arco elétrico Muito grande Tá Vamos pegar o 4 4 né Vai dar de novo Sinal negativo Vamos inverter Tá vendo Aí Ele sempre vai procurar o trigger Leva um pouquinho pra lá Traz um pouquinho pra cá Aí tem uma estabilizada No sinal Sai ó Tempo bem grande né Tem desciada positiva também A abertura de arco elétrico enorme Valeu pessoal Vira aí Secundário Tá bom Diferença dos escândalos E secundário Com o PDL Com a pinça Clamp Valeu Fico com Deus Até o próximo Diagnóstico rápido Fácil Preciso Consigo Né Que a gente fala Simples Estala tanto a instalação do aparelho Contra A velocidade do aparelho Pra utilizar o Diagnóstico Valeu Fique com Deus Até a próxima Vamos de volta